Música Meteu no ataque, olha a chance do segundo gol, entrou na área, bateu, vai gol! Gol! Tupou a Raul! Meteu aqui pelo lado direito, entrando sempre na diagonal, fez uma excelente partida sim o Wagner. E chega o gol pela direita, muito rápido o Raul, ganhou a linha de fundo, vai pintar o cruzamento, deu pra trás, vai pintar mais um gol, bateu! Música 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 Música